Bom, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Luis Schirmer. Eu vou falar um pouco sobre a minha tese de doutorado, Symmetric Graphic Tension Networks and Tensor Compositions for Computer Vision and Computer Graphics. Basicamente, a gente trabalhou aqui com um programa relacionado a human pose estimation, ou se você preferir, estimativa de pose. A ideia é que, basicamente, dado um conjunto de vídeos ou imagens, o nosso objetivo aqui é identificar cada uma das pessoas contínuas nossas imagens, bem como a sua orientação, a sua posição, e reconstruir o esqueleto de cada uma dessas pessoas. Parece um programa simples, mas nem tanto. Dado que nós temos problemas bastante conhecidos em visão computacional, como, por exemplo, problemas de oclusão, problemas de iluminação, então existe uma gama de desafios a serem enfrentados aqui. Além disso, existem muitas aplicações que podem se beneficiar de técnicas estimativas de pose como essa, como, por exemplo, aplicações na área médica, aplicações de robótica, por exemplo, como, pense em um veículo autônomo que é identificar pedestres, por exemplo, ou até em animação por computador. Muitos trabalhos focam especificamente em uma alta precisão ou questão de performance nesses modelos de redes, em modelos de redes norais, para resolver esse tipo de problema. E o que acontece? Muitas vezes quando a gente fala em eficiência, por questão do custo computacional, a gente abre mão da precisão, ou no caso inverso, são modelos muito custosos, digamos assim, para serem executados em um hardware mais limitado. Então a gente partiu da ideia do que? A gente estudou diferentes modelos que são estados da arte hoje e a gente propôs algumas soluções utilizando modelos de redes norais profundas, redes norais convolucionais para esse tipo de problema, a gente propôs algumas soluções que levam tanto em consideração a melhoria de performance, no caso para serem executados em esses modelos em dispositivos embarcados, ou em um hardware mais limitado, ou até em CPU, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente também tenta trazer uma boa precisão, uma boa curaça para esses modelos. Então, para isso, o que a gente trabalha? Nós trabalhamos com técnicas que envolvem, inclusive, a decomposição tensorial. Por quê? Qual o objetivo aqui? A gente sabe que redes norais profundas, principalmente no caso que a gente trabalhou modelos de convolução, eles são, digamos assim, super parametrizados. O nosso objetivo aqui é reduzir essa redundância, os parâmetros de rede e melhorar a performance dela. Para isso, a gente trabalhou um algoritmo chamado High Order Singular Value Decomposition, que na verdade é uma generalização do algoritmo de decomposição SVD para dados em alta dimensão, onde nós aplicamos essa decomposição tensorial sobre os kernes de convolução de redes neurais. Ou seja, nós decompomos o kernel de uma rede neural. E com isso, nós fizemos uma espécie de redução de dimensionalidade do nosso dado, cujo objetivo é eliminar essa redundância que é contida nessas redes normalmente. Dado que nós aplicamos essa decomposição sobre o kernel de convolução, nós começamos explorando diferentes tipos de modelos e nós chegamos à conclusão, digamos, a um modelo de arquitetura que nós acreditamos que seja eficiente para esse tipo de problema. No caso aqui, é como vocês podem ver no nosso modelo de arquitetura, para cada um desses layers de convolução que a gente decompôs, cada um desses layers, eles possuem mais 1.3 menos operações do que convolução tradicionais. Ou seja, nosso modelo já ganha no que se tem eficiência a partir do momento que a gente aplica essa técnica aos layers de convolução. Além disso, junto com essa técnica, a gente adicionou também modelos de atenção, cujo objetivo aqui é justamente explorar as características globais do nosso conjunto de dados, certo? E tentando analisar as correlações entre os canais de convolução, bem como as relações espaciais entre elas. Uma das que a gente utilizou aqui foram baseadas nas SNX, no caso das Curiosity Station Networks, que praticamente não nos trazem uma grande, digamos assim, não nos adicionam um grande custo no processamento. Então, ao mesmo tempo, que nos ajuda a trazer uma melhor precisão para esses modelos. Aqui a gente tem uma comparação do nosso modelo rodando em CPU, no caso, uma CPU Ryzen 7 1700X, onde à esquerda vocês veem o modelo do OpenPose, que no caso é uma técnica mostrada da história da arte hoje, em que vocês notem que, enquanto o nosso modelo executar praticamente 15 FPS, o modelo do OpenPose é praticamente, como eu posso dizer assim, ele é impraticável de ser usado nesse CPU. Aqui nós temos alguns exemplos em diferentes situações, em diferentes ambientes com o nosso modelo executando, nosso modelo 2D. Notem que aqui nesses exemplos nós estamos executando em uma GPU NVIDIA RTX 2060, em que a gente atinge uma velocidade de aproximadamente 20 frames por segundo, ao mesmo tempo que nós temos pequenos erros na sedexão, mas acredito que os resultados são bastante aceitáveis. Nós também trabalhamos com estimativa de pose 3D, onde nós seguimos um trabalho apresentado em 2019, que seria o Sementric Graph Convolutions, que seria uma tentativa de generalizar operações de convolução aplicadas a grafos, certo? Onde, assim como nós temos uma operação tradicional de convolução, nós também podemos ter diferentes canais aqui, convolução grafos semânticos, mas nós também propusemos uma nova técnica, um novo modelo de atenção em grafos, que nós chamamos de Semantic Graph Attention, que assim como o modelo de atenção em redes de convolução tradicional, tradicionais, tentam encontrar interdependências entre os canais de imagem e melhorar essa acurácia, esse também é o nosso objetivo aqui. Bom, dado que nós temos um novo modelo para estimar a pose 3D, e tratando isso com um plano de grafo, o input da nossa rede 3D é justamente os keypoints 2D gerados por uma rede neural 2D, para estimativa de pose, e o nosso objetivo aqui é minimizar o erro entre o ground truth e os dados gerados por essa rede 3D. Nós desenvolvemos um novo modelo de arquitetura baseado nesse grafo semântico e o nosso modelo de atenção, além de que no nosso camada interno, nas camadas internas da nossa rede, nós temos dois blocos formados por camadas de convolução em grafo e a modelo de atenção, além de uma camada residual, de uma operação residual aqui. Nós testamos em dois datasets, para a estimativa de pose 3D. O primeiro deles foi o Hilmo 3.6, que em média, considerando a média de erro em milímetros para os keypoints, no caso, para cada articulação, para cada keypoint do corpo humano, notem que nós temos uma precisão superior ao estado da arte, em aproximadamente 4%. Ao mesmo tempo que a nossa rede, ela é leve o suficiente para ser executada em dispositivos com hardware limitado, sendo que o nosso modelo é 41% mais eficiente do que o estado da arte. Nós também testamos em outra DASET, gerada pelo Instituto Max Planck, da Alemanha, onde, dada a mesma métrica de erro, notem que o nosso modelo é superior à maioria dos trabalhos relacionados e competitivo em relação ao estado da arte, e dada uma outra métrica, que eles chamam de dados que foram preditos corretamente, e dada um trechor de 150 milímetros, que seria esse 3DPSK, que na verdade é uma porcentagem, uma porcentagem de dados preditos corretamente, notem que o nosso modelo também, ele é bastante competitivo em relação aos demais, sendo superior à maioria deles, certo? E aqui, quanto maior o valor dessa métrica, melhor, né? Então, noto que nós também temos um desempenho bastante interessante, um resultado bastante interessante, superior à maioria dos trabalhos, e além disso, sendo que o nosso modelo é muito mais leve, muito mais simples do que a maioria desses trabalhos, sendo que muitos deles utilizam frameworks complicadíssimos, ou métodos de aprendizado, ou funções de objetivos sofisticadas, sendo que o nosso modelo é uma simples regressão. Aqui seria o resultado dessa nossa aplicação para estimativa de 2DPS3D, no caso aqui a gente aplicou em uma técnica de gerar animações para o computador, no caso aqui, nós capturamos os nossos keypoints com uma rede convolucional 2D, passamos para a nossa rede 3D, e geramos nossa animação em um software para animação 3D, como por exemplo, o Blender, que pode ser o Blender, ou uma Engine 3D. Depende. Depende do como o usuário deseja gerar essas animações. Ainda, nós desenvolvemos aplicações que fazemos dessas técnicas que nós desenvolvemos. como por exemplo, a primeira delas, ela faz uso de um framework desenvolvido pela NIU, onde o objetivo é que é, dado que nós estamos executando o nosso modelo, por exemplo, de captura aqui, de pose, em uma máquina, nós conseguimos enviar em tempo real via rede, essas informações para um outro servidor que esteja processando uma aplicação. No caso aqui, eu estou executando esse meu modelo de estimativa de pose em um laptop, e enviando para um servidor que vai renderizar em uma aplicação web. Um outro exemplo que nós temos também é o uso desses nossos modelos de captura de movimento, de captura de pose, em Endings gráficas, como se fosse uma Unity 3D, onde aqui, neste exemplo, eu estou executando o seu modelo em uma máquina, em uma máquina, e enviando as informações via rede para a aplicação que está sendo executada no Unity 3D. E qual é o objetivo aqui? O objetivo é que pessoas em diferentes ambientes conseguem compartilhar o mesmo ambiente virtual. Ou seja, você pode estar em uma sala, executando um modelo de rede, em um modelo de rede de uma máquina, enviando as informações via rede para a outra, e compartilhar com várias pessoas o mesmo ambiente virtual, mesmo não estando no mesmo ambiente físico. Além disso, nós também desenvolvemos um outro trabalho, que é relacionado à capítulo de textura. Ou seja, dado que nós temos um conjunto de imagens, um conjunto de fotos de uma pessoa, nós geramos um atlas de textura para esta pessoa, e aplicamos sobre um modelo 3D, onde este modelo pode ser executado, pode ser usado, justamente nessas aplicações de compartilhamento de eventos virtuais, como nós podemos ver aqui na Unity 3D. Muito obrigado. Estou disponível a qualquer dúvida, se alguém tiver interesse. Muito obrigado. 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 Obrigado.